E aí meus queridos, quase finalizando a nossa jornada aqui, nosso 41º vídeo, mas eu quero falar para vocês, afinal de contas, o que é a liberdade financeira que eu estou buscando e que espero que você esteja buscando também. A liberdade financeira é você fazer o que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser. Parece ótimo, né? Mas é ótimo mesmo. Então a liberdade financeira é quando você tem o seu dinheiro em ativos, sejam eles imóveis alugados, sejam eles uma empresa que está rodando por si e te gera uma grana lá de prolabore, uma grana que você tire todo mês, seja através de fundos imobiliários, de ações que pagam dividendos, de títulos que você recebe juros e proventos. Então a liberdade financeira é quando o seu dinheiro trabalhando sozinho lhe proporciona uma vida livre. Hoje eu tenho um número em mente, pode ser que seja o número aumente no futuro, mas eu acho que a minha liberdade financeira hoje eu alcançaria com um milhão de reais. Por que eu digo isso para vocês, que a minha liberdade financeira eu alcançaria com um milhão de reais? Porque praticamente qualquer CDB que eu invista, qualquer fundo imobiliário que eu compre vai me render um yield aí de 1% ao mês. Se eu pegar um milhão de reais vai render mais ou menos 10 mil reais. 10 mil reais eu reinvestiria aí uns 3 mil reais e teria uns 7 mil reais para fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Então, se você tem um estilo de vida ok, tem uma casinha quitada, tem um carrinho quitado, acredito que com 5, 7 mil reais você consegue viver bem, no litoral talvez, no interior talvez, que você vai ter uma qualidade de vida melhor. A liberdade financeira é sair da corrida dos ratos, você não tem que ficar correndo atrás de dinheiro o tempo todo, dinheiro e trabalho, estresse e acordar cedo e pegar ônibus e enfrenta trânsito e aguenta chefes chatos e faz relatório que não serve para nada e fica fazendo esse tipo de coisa o dia inteiro. Espero que eu tenha plantado a sementinha de investimentos em vocês, espero que vocês estejam pensando em outros horizontes, pensando de outra maneira, com a mente aberta em busca da liberdade financeira, beleza? Então, liberdade financeira é isso aí.